Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que cês tão? Eu espero que 100% e é o seguinte, mano, hoje é dia da gente falar finalmente dos jogos da PSN Plus do mês de maio, tanto pro Playstation 4 como também ali pro PS5, beleza? E é o seguinte, eu vou trazer pra vocês os jogos do Xbox também em breve da Live Gold, tá? Pra vocês ficarem por dentro ali também dos jogos gratuitos da Microsoft. Mas antes vamos falar o seguinte, primeiro a gente vai falar de Stranded Deep, um dos jogos gratuitos do Playstation 4, né, que se trata ali de um jogo de sobrevivência muito da hora, né? Onde você ali é acidentado, né, em um avião e acaba ali tendo um pouso forçado em uma ilha e acaba ficando ilhado, mano. A gente tem que lutar pela sobrevivência nessa atmosfera hostil, né, onde a gente tem ali não somente animais pra gente se alimentar, como também predadores insanos que podem acabar com a sua raça, certo? Nesse jogo aqui a gente pode explorar de diversas maneiras, né, tanto com uma jangada, como também nadando ou também voando, tá? Através de um helicóptero caseiro ali que você monta, certo? E é o seguinte, isso aqui é aquela pegada de Green Hell, tá ligado? O sistema de craft do jogo é extremamente da hora. A gente tem que caçar madeira, tem que caçar pedra, né? Se alimentar também, tomar água, deixar o personagem ali naquele sistema de sobrevivência bem realista mesmo, tá ligado? E é um jogo muito da hora, galera. Eu recomendo demais Stranded Deep. Se você gosta de jogos de sobrevivência no estilo Green Hell, no estilo Subnautica, você vai gostar demais desse jogo aqui, beleza? Então a partir do dia 3 de maio, você vai poder baixar ele no seu PlayStation 4. Não vai lá antes, mano. E procure o jogo antes dessa data que não vai estar pra baixar, tá? E nem no seu PlayStation 5 também, porque ele vai ser um jogo disponível pro PlayStation 4. Legal? O próximo game se trata aqui, né, de Battlefield V, galera. Jogaço, hein, mano? Não precisa nem te falar muito sobre a franquia, né, velho? Você está ligado que Battlefield é muito da hora e o V não é diferente, tá? Além de gráficos incríveis, a gente tem ali cenários muito da hora, climas dinâmicos. E o game, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, tá, mano? Tem ali o modo multiplayer que é muito da hora. Acredito que o modo multiplayer é a parada mais acessada, né? Quando se trata de jogos de guerra, igual a gente tem em Call of Duty, tá? Esse jogo aqui é fantástico, não precisa nem da gente falar muito. A gente tem o modo campanha e tem o modo multiplayer também. Então se você gosta de guerras frenéticas, de gráficos muito bonitos, né, de, assim, uma certa liberdade de exploração pro personagem, esse jogo é muito legal. É muito legal mesmo, tá? Battlefield é sensacional. Em seguida a gente tem o Wreckfest, né, que é o jogo do PlayStation 5. Se você tem PS5, você vai poder acessar ele no seu PlayStation 5 a partir do dia 3 de maio de 2021, tá, galera? Não caça antes dessa data, porque tem muita gente que fala Pô, mano, o jogo não tá disponível pra download ainda, o que que aconteceu e tal. Antes dessa data ele não vai estar disponível. Então no dia 3 de maio você vai no seu PlayStation 5 e caça lá pra fazer o download do Wreckfest. É um jogo ali estilo Destruction Derby, tá ligado? Onde a gente tem diversos circuitos pra participar. É uma parada bem destrutiva, tá ligado? Se você gosta de jogos de destruição de veículo, umas batidas muito loucas, esse jogo aqui é muito da hora também, tá? Ele já tem no PlayStation 4, no Xbox One e em outras plataformas, mas agora ele vai estar disponível gratuitamente no seu PlayStation 5, na PSN Plus, desse mês de maio, beleza? Então se a gente for ver, mano, tá legal, hein? A gente tem aqui um jogo de guerra, um jogo de sobrevivência e um jogo de carro, né? De destruição, de velocidade. Tá bem dinâmica essa lista aqui, beleza? Em breve eu vou trazer pra vocês os jogos da Live Gold, né? Que por sinal, com certeza, vão ser bem da hora também. E é isso, né, mano? Espero muito que vocês tenham gostado. Passa aí rapidão só pra deixar vocês antenados, tá? Se gostou, like, que fortalece demais o crescimento aqui do canal. E se você quiser ficar antenado das melhores listas, é só se inscrever e ativar o sininho principalmente, né, jovens? Pra vocês não ficarem de fora de nada. Belezinha? Então eu vou ficando por aqui. A partir do dia 3 de maio, esses jogos vão estar pra download pra você fazer. Tamo junto? Falou, falou, falou! Tchau, 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 tchau.